Tá na ordem certa não, né? Vamos botar na ordem certa aqui, ó. E agora, tá na ordem certa? Não, não, não. Isso aí. Então vamos botar na ordem certa. Você pode ensinar isso aqui em 5 minutos ou 120 horas. O conteúdo é basicamente o mesmo. O importante é, vamos resolver isso aqui. O Serafim é o cara mais importante aqui da parada. Prevenção. Tem que evitar o afogamento. E só a prevenção pode fazer, pode realmente impactar o que a gente tá fazendo em relação ao afogamento, em relação ao trauma, é prevenção. Então, prevenir é 99,9%. Se a prevenção falhou, você tem que reconhecer um afogado. E nem sempre é fácil de reconhecer alguém que tá precisando ajuda. Pessoas se afogam do seu lado e você não reconhece que ela precisa da tua ajuda. Então, reconhecer um afogado, pede pra alguém ligar um 9-3. Aí diz, olha, eu tô aqui, vou tentar ajudar alguém que tá se afogando e eu preciso de ajuda. Fornecer essa flutuação, isso é uma mudança pragmática e estratégica. Antes, a gente sempre tentava tirar o afogado de dentro d'água. Mas o que a gente tem que tirar de dentro d'água não é o afogado. É apenas o quê? A via aérea. Se eu tirei a via aérea de dentro d'água, eu parei o afogado. Então, reconheça o afogado, liga o 9-3, forneça flutuação. Eu chamo de boia, né? Boia? Não. Eu vou ter que me redimir de alguma forma. Não, não, não. Forneça flutuação. Mande, entregue uma bola, uma garrafa pet, alguma coisa que flutue. E tem muita coisa que flutue no ambiente aquático. Com isso, você estanca a hemorragia do afogamento. Você para o afogamento. E dá tempo do 9-3 chegar para te ajudar. E aí vai fazer o quê? Ele vai remover de dentro d'água se for seguro. E aí, então, chegamos ao último link, que é fornecer primeiro socorro. Ou pensar se é uma indicação ou não de levar ao hospital. Então, isso aqui a gente tem ensinado nas escolas primárias, em todo o Brasil. Eu acho que a forma de ensinar é exatamente em escola primária e ensinar a criança que ela deve vir até esse elo. Ela, nem ninguém aqui, deve entrar na água para fazer um socorro. Porque vai morrer junto. Vamos.